Olha que flor mais maravilhosa. E essa flor, ela está muito relacionada com o processo de confiar na sabedoria interior. Você confiar no seu saber, naquilo que você já sabe. As pessoas que têm desequilíbrio relacionado ao ser ato negativo, não confiam no que sabem, se sentem inseguros para tomar suas decisões. É aquelas pessoas que estão sempre buscando conselhos dos outros, sabe? Nossa, mas se eu estivesse no meu lugar, o que você faria? Ai, mas será que eu escolho essa ou essa bolsa? Ai, mas o que eu respondo para tal pessoa? Me ajuda. São aquelas pessoas que não confiam naquilo que elas sabem e estão sempre buscando o conselho dos outros para que elas tomem suas decisões. Só que ainda assim, elas não se sentem inseguras. São pessoas que não confiam no seu discernimento e aí elas ficam perdidas nesse contexto de conseguir tomar as suas próprias decisões. O ser ato, ele ajuda muito a pessoa a desenvolver a sua intuição. A você confiar na sua sabedoria interior e ouvir a voz da sua intuição. É um floral muito, muito especial para todo esse processo. É para confiar naquilo que a pessoa já sabe, né? Nós temos uma imensa sabedoria dentro de nós, mas a gente precisa validar essa sabedoria, precisa entrar em contato com essa sabedoria. E o Serato nos ajuda muito para tudo isso. E o Serato nos ajuda muito para tudo isso.